As chuvas dos últimos dias trazem uma amostra do que deve ser o início de 2022. O verão pode ter tempestades e o poder público deve estar preparado. Depois de viver um longo período de seca, veio o alívio à macro-região. As chuvas chegaram e, segundo a climatologia, para ficar. Para o primeiro trimestre do ano que vem, há um apontamento de chuvas entre 500 e 700 milímetros para a região sudeste do país. Há possibilidade de tempestades, mas nada fora do esperado. Esse volume de chuva tem a ver também com os sistemas atmosféricos que produzem chuva. Então, a alta temperatura e a umidade são combinações para que esse fenômeno aconteça. Claro que esse volume de 500, 700 milímetros não vai vir em um dia. Vai vir separado nesses três meses. Tudo deve correr dentro da normalidade por conta do fenômeno Laninha, que deve seguir até o outono de 2022. É quando a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial está abaixo do normal. A Laninha, ela mantém, segundo os dados, segundo os modelos, uma regularidade. Não há nenhum excesso e nem a falta de chuva. Nós, aqui na região sudeste, temos pouca interferência do Laninha. Agora, na região norte, principalmente na região nordeste, a elevação dessas chuvas. As chuvas de verão trazem novamente a preocupação com as enchentes, comuns na macro região no início do ano. Há situações em que as galerias não suportam o volume de água e inundam as ruas. Em outros casos, córregos transbordam e causam prejuízo. O mais importante é que as administrações municipais estejam preparadas. Os órgãos públicos devem se planejar, devem se antecipar a essa resiliência que a cidade precisa ter. Então, o que a população, o que os órgãos públicos, os empresários irão fazer para se preparar diante de um evento extremo? Seja de um veranico, que é a falta de chuva, como aconteceu há duas semanas atrás, e de repente volta a chover, com um volume mais expressivo. O exemplo vem do sul da Bahia. As fortes chuvas de dezembro mataram 12 pessoas até o dia 16. Foram 51 municípios afetados, centenas de feridos e mais de 6 mil desabrigados. Para este engenheiro, a expansão desordenada das cidades traz os prejuízos de hoje. Os fundos de vale foram ocupados, os rios foram ocupados até as suas margens. E hoje a gente sabe que até os indígenas sabem que não se deve ocupar fundos de vale. Você não vê uma aldeia na beira do rio. Mas nós insistimos em ocupar as beiras dos rios. A gente tem que corrigir esses problemas, evitar que eles aconteçam daqui para frente e, na medida do possível, fazer a correção. O especialista aponta problemas de drenagem que precisam ser resolvidos. E cita a Avenida Caramuru, em Ribeirão, como exemplo. Basta uma chuva forte para o trecho alagar. O que acontece? Toda a água é canalizada pela rua Cairu. E na rua Cairu não tem uma rede de água provial adequada para receber todo esse volume que chega. Estava no escosto superficialmente. E aqui na Avenida Caramuru também não tem uma rede adequada para jogar até o rio. O que acontece? Ela se acumula aqui na Caramuru. Samuel Santos para o Jornal da Clube.